Olá pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos, eu sou Crisco e nesse vídeo de hoje eu tenho mais um relato para vocês fortíssimo, eu gostei muito, me identifiquei em algumas coisas aqui, assim que eu li o relato eu já falei meu pai, preciso gravar o vídeo hoje mesmo e eu vou agradecer já de início aqui, antes mesmo de começar esse vídeo pelas suas palavras de carinho aqui, eu vou estar alterando os nomes, mas no momento que eu estava lendo o seu e-mail eu, sabe, não estava muito legal naquele momento, às vezes uma desanimada, um pouco cansada, refletindo sobre a vida de repente as suas palavras me deram forças, Deus diz que as palavras elas têm força para abençoar e para amaldiçoar e as suas vieram para me abençoar, abençoar minha vida e eu te agradeço muito por isso, Deus te abençoe grandemente por isso que você fez aqui, com todo o seu carinho, naquele momento ali que eu estava precisando veio na hora certa, então vamos agora aqui ler esse relato de hoje, que eu achei muito forte, interessante para compartilhar com todos, ela diz assim Olá Cris, me chamo Karina e primeiramente queria te agradecer por trazer tantos esclarecimentos e ter sido a luz que tem guiado o meu caminho depois de Deus você tem sido uma das pessoas mais importantes na minha vida você não faz ideia do quanto tem me ajudado a enfrentar esse momento tão difícil e só de ler aqui esse comecinho eu me senti tão bem que eu não tenho nem palavras para expressar começando, ela diz aqui, Cris, conheci o Márcio em maio de 2020 através de um aplicativo de relacionamento muito conhecido chamado Tinder olha aí gente, eu conheço várias pessoas que conheceram pessoas nesse aplicativo muitas delas deram certo, mas esses locais estão enxurrados de narcisistas perversos e narcisistas perversas ali é um prato cheio para eles, nem precisam de muito esforço porque as pessoas já estão ali em busca de um amor e eles aproveitam isso daí para tirar proveito das pessoas muitos deles que eu convivi também, que hoje eu sei que são narcisistas viviam nesses aplicativos então, é real aí continua dizendo aqui me lembro como se fosse hoje começamos a conversar num sábado à tarde e no domingo passei meu WhatsApp para ele por já estar conversando com outro rapaz, confesso que no começo não dava muita atenção a ele e também por ele ter dito que estava separado há pouco mais de dois meses aí ela colocou entre parênteses confesso que fiquei com medo porém, os dias foram passando e ele se mostrou muito simpático e atencioso e logo intensificamos as conversas o que me levou a nos conhecermos já no final da semana seguinte marcamos no estacionamento de um shopping da cidade onde eu moro cheguei, parei o carro e vi ele de longe parado com a cabeça baixa depois que nos encontramos ele disse que estava orando e pedindo a Deus que desse tudo certo aquele dia percebi que a identificação que tivemos pelo telefone aconteceu também pessoalmente aí ela continua aqui depois desse dia passamos a nos falar todos os dias e o tempo todo ele entrava no serviço às seis horas da manhã e fazia questão de mandar bom dia todos os dias e só me chamava de linda inclusive chegou a salvar meu contato com esse nome com o aumento dos casos do covid não tinha muitos lugares onde poderíamos nos encontrar então eu pegava o meu carro e ia até a estação de metrô mais próxima encontrá-lo e ficávamos juntos dentro do carro nessa época o Márcio estava morando com a irmã, o cunhado e o sobrinho em um apartamento apesar dele ter se mostrado ser aquele príncipe encantado eu percebia que ainda existia muitas pendências entre ele e a ex ele dizia que tinha dificuldades em ver e falar com a ex porque a ex ainda não havia superado bem a separação eu havia perguntado o motivo da separação e ele falava que era pelo fato dela não trabalhar e não ajudá-lo financeiramente ele dizia que o tempo estava passando e ele queria dar um futuro melhor para a filha mas que só ele trabalhando e tendo que bancar todas as despesas não seria possível foi aí que ele começou a se vitimizar e começou a criar em mim aquele sentimento de coitado e eu pensava, ele parece ser tão esforçado, parece ser aquele tipo de pessoa que é do bem mas só que não teve sorte na vida mal sabia que ali ele já começava a me manipular criando em mim um sentimento de dó e piedade o que foi me levando cada vez mais querer ajudá-lo exatamente todos eles usam isso e é em todo tipo de relacionamento eu já passei por isso em amizades eles querem que você esteja ali por eles para protegê-los para passar a mão na cabeça para você brigar por eles fazer por eles o que eles vão te manipular a fazer que eles vão ter coragem de fazer para não sujar as mãozinhas deles e não sujar a imagem deles que é o mais importante porque sem essa imagem de pessoa perfeita eles não conseguem manipular, abusar e tirar nada de ninguém os meses foram passando e fomos ficando cada vez mais próximos e eu cada dia mais acreditando que havia encontrado o amor da minha vida em julho de 2020 ele me disse que era muito grato pelo fato da irmã o ter acolhido no apartamento dela mas que o sobrinho ficava na sala o local onde ele dormia até tarde e consequentemente ele iria dormir muito tarde e que isso estava acarretando muito sono e cansaço no trabalho no dia seguinte e todos os dias falava que precisava de uma casa para morar e começou a me pedir para ajudá-lo a encontrar a tal casa mas deixava claro que tinha que ser num local próximo a mim pois não queria deixar de me ver foi assim que eu entrei em contato com um amigo meu pois sabia que no quintal onde ele morava havia casas para alugar e ele me disse que coincidentemente naquele dia uma mulher havia desocupado uma casa corri e liguei para o Márcio que logo se interessou e por fim acabou alugando a casa ele havia me contado que ao deixar a sua ex levou apenas as roupas sendo assim peguei meu carro e fui até a irmã dele buscar suas coisas e na sua mãe buscar um colchão Cris, se você visse a finura do colchão ninguém conseguiria dormir por 15 minutos ali foi aí que decidi comprar uma cama para ele fui até a loja sem ele saber e no dia da mudança lá estava a cama para ele deitar poder receber a filha, enfim filha essa que eu ainda não havia conhecido porque segundo ele a ex não podia saber que estávamos juntos e não iria implicar em ele ver a filha eu comprei coisas da casa como lixo de banheiro, lixo da cozinha tapetes, pano de prato entreguei a casa para ele e disse Márcio, é com isso aí que eu posso te ajudar conversamos e você disse que realmente quer ter uma nova vida então aí está daqui para frente é sua conta foi aí que ele me agradeceu e mandou fazer uma cópia da chave e me entregou dizendo que ali também era a minha casa e eu podia ir lá quando quisesse e ah, me pediu em namoro no dia 3 de agosto de 2020 eu claro aceitei e acreditei que ele começaria uma nova vida e que dali para frente tudo daria certo porém no mês seguinte com um ano e meio de empresa ele havia sido dispensado do serviço ele já estava com vontade de sair reclamava muito da atual coordenadora e quando veio pedir a minha opinião eu disse que estávamos numa época muito difícil e que ele deveria ficar lá mais um tempo voltar a estudar ou ir procurar outro mas não depois ele me contou que pediu para mandarem ele embora foi aí que ele pegou o dinheiro da rescisão e comprou uma geladeira usada um fogão, uma máquina de lavar e um balcão para a cozinha e me disse também que mandou um dinheiro para a ex para arcar com as despesas da filha percebia que o Márcio demonstrava um verdadeiro amor pela filha não aceitava ficar uma semana sem vê-la porém eu comecei a me incomodar com o fato de só poder ir até a casa dele quando a filha não estava comecei a cobrá-lo dessa situação e interrogá-lo dizendo você não quer que a sua ex saiba que você está namorando porque ainda sente algo por ela ou pelo fato dela barrar as visitas com a sua filha e ele sempre dizia que não sentia nada por ela mas que sabia que ela usava a filha contra ele foi aí que um belo dia eu disse a ele você não quer que a sua ex saiba de nós mas de tanto você me esconder uma hora ela vai arrumar alguém e esfregar na sua cara o tempo passou e começamos a tocar no assunto de conhecermos as famílias em dezembro ele conheceu minha mãe, meu irmão minha cunhada e meu sobrinho da parte do Márcio eu só conhecia o cunhado ele dizia que precisaríamos ir com calma com a mãe dele pois pelo fato dela ser evangélica não aceitaria a separação e logo não iria querer me conhecer nesse mês eu saí de férias e fui passar o Natal na chácara da minha família em Minas porém o Márcio ficou pois disse que todo ano passava o Natal na casa da mãe com as irmãs e o irmão e disse que havia combinado com a ex que levaria a filha confesso que fui viajar com uma sensação estranha de alguns dias pra cá o Márcio estava distante e no dia em que fui à casa dele para me despedir e levar um bombom de presente de Natal eu tive a sensação de que ele estava fazendo questão de que eu fosse viajar como se quisesse se livrar de mim os dias em que eu estava fora ele quase não me mandava mensagens e no dia do Natal nem me ligou só desejou um feliz Natal por mensagem eu achei estranho e no mesmo dia em que retornei de viagem fui até a casa dele e disse que precisaríamos conversar perguntei porque que ele estava estranho e ele disse que não era nada que tudo não passava de coisas da minha cabeça e que ele estava normal e nesse mesmo dia ele me perguntou se eu achava que ele me manipulava e se eu tinha medo de que ele fizesse algo comigo caso eu terminasse eu respondi a ele que não me manipulava mas que eu não entendia porque muitas vezes eu chegava pra conversar com ele convicta de algo e sempre saia me sentindo culpada chegou o ano novo e nada mudou voltei para Minas para passar o ano novo com o meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho e quando voltei o Márcio mal falava comigo mal quis saber se cheguei bem e no dia seguinte passou o dia inteiro sem falar comigo eu cansada dessa situação resolvi terminar por mensagem mesmo e fui até a casa dele buscar algumas coisas minhas que estavam lá mas confesso que não fiquei em paz não entendia porque ele estava agindo assim comigo ele dizia que me amava e me deixou terminar sem nenhuma explicação uns 15 dias depois ele me procurou e decidiu me contar o que aconteceu disse que ficou sabendo que a ex dele estava ficando com uma pessoa e ele não soube lidar com a situação ficou louco e pediu para voltar com ela mas ela não aceitou e no fim ele orou muito a Deus e no fundo ele percebeu que era de mim que ele gostava queria ficar comigo e me prometeu que nunca mais iria se sentir confuso foi aí que decidimos voltar ele mudou da água para o vinho voltou a me mandar mensagens o tempo todo disse que agora seria tudo diferente queria que eu conhecesse a filha dele foi aí que fomos a um churrasco e ele me apresentou como amiguinha do papai e não namorada eu aceitei porque ele sempre dizia que era só no começo e que logo essa situação iria mudar em fevereiro desse ano no dia do aniversário dele conheci as irmãs e o irmão e logo depois decidimos ir morar juntos a pior coisa que eu fiz na minha vida pois foi aí que eu vi o quanto ligado a ex ele ainda era tinha uma necessidade de enviar mensagens todos os dias com a desculpa de querer saber da filha fazia chamadas de vídeo até quando a filha estava na casa conosco eu achava aquilo tudo muito estranho mas só agora escrevendo aqui eu vejo como ficamos cegas e não queremos enxergar o que está bem diante dos nossos olhos a gente acaba dando desculpas e passando por cima dessas coisas que estão ali na nossa cara também o principal por não ter conhecimento desse transtorno que a gente estava lidando com uma pessoa que finge ser algo que não é então a gente acaba achando realmente que pode ser coisa da nossa cabeça é uma mistura de coisas junto com aquilo que a gente está querendo que aconteça a gente acaba passando por cima mesmo não se valorizando não se colocando em primeiro lugar mas graças a Deus hoje é diferente hoje o foco está em nós e nos amamos nos valorizamos e assim a gente evita de passar por outros relacionamentos transtornados como esses continuando aqui eu vivia insegura pois sabia que ao ir ao banheiro ou na lavanderia ele corria para o celular teve uma situação em que ele foi chamado para fazer uma entrevista e a caminho da empresa ele mandou uma mensagem para ela dizendo estou indo fazer uma entrevista ore por nós oi ela falou né oi hello como assim juro que quando li aquilo não consegui entender aquele por nós eles ainda eram uma família e o que eu estava fazendo ali outro dia ele foi até o mercado fazer compras para ela e para a filha quando chegou lá viu a moto do rapaz que ela estava ficando na garagem da casa dela e chegou em casa possuído passou por mim que nem viu e quando ele foi tomar banho eu corri para o celular e vi as mensagens com contexto de ciúmes mas mal sabia que o pior ainda estava por vir um belo dia fomos numa baladinha perto de casa beber comer e ouvir uma música tinha um grupo tocando pagode daí saí para ir ao banheiro e quando voltei escutei alguém chamando meu nome era o vocalista da banda dizendo que o Márcio estava oferecendo uma música para mim onde o refrão dizia poder te dizer que tudo que mais sonhava nessa vida aconteceu foi te conhecer e agora que estamos juntos nem pensar em te perder nossa fiquei em êxtase nunca ninguém havia feito aquilo por mim ele gravou um vídeo e disse que depois iria me mandar passando alguns dias eu fui cobrar o vídeo e ele disse que o celular estava com a memória cheia e precisava esvaziar foi aí que ele veio com uma conversa de que tinha a sensação de que não iria viver muito tempo e que precisava encaminhar umas fotos da filha do celular dele para o celular da ex para que quando a menina fizesse 15 anos ela pudesse usar as fotos para fazer aquelas retrospectivas então ele começou a encaminhar inúmeras fotos pelo WhatsApp isso começou numa quinta e foi até a segunda varanda madrugada quando chegou na segunda feira eu pedi o celular dele num primeiro momento ele não quis entregar mas depois não teve jeito eu estava irredutível até que achei a foto foto dos dois de rostinho colado foto dos dois nas festas então eu questionei não era foto da sua filha então ele disse que havia encaminhado aquelas sem querer ai gente é tanta cara de pau né mas tudo bem vivendo e aprendendo chamei ele para conversar e disse que se ele ainda gostava dela era só voltar e que não precisava ficar comigo e pedi que enquanto eu ainda estivesse ali na casa dele que o mínimo que eu exigia era respeito e é exatamente tudo o contrário do que a gente pede eles fazem para infernizar mesmo já passei por isso também poxa não está feliz ou quer ficar com a pessoa vai ser feliz né porque que continua com você mas não não é isso que eles querem eles querem é fazer esse jogo e fazer com que as pessoas fiquem com ciúmes fiquem com medo de perder eles se sinta confuso confusa e fique aceitando ali esse tipo de abuso desde que fomos morar juntos tinha essa sensação de que ele ainda gostava dela e queria retomar o casamento mas ao mesmo tempo ele dizia que gostava de mim e que era comigo que ele queria ficar por estar desempregado ele passou a trocar o dia pela noite ficava no celular a madrugada toda sem se importar que no dia seguinte eu iria levantar cedo para trabalhar após alguns meses Deus ouviu as minhas preces e ele começou a trabalhar pois teve um mês que eu tive que bancar a casa sozinha porém num belo sábado eu saí para trabalhar e ele ficou em casa pois estava de folga e mais tarde iria buscar a filha para passar o final de semana conosco na hora do meu almoço ele me ligou dizendo que um amigo dele havia nos chamado para ir a um churrasco eu disse que tudo bem queria sair do serviço por volta de 4 ou 5 e aí depois a gente iria que antes de sair eu ligaria avisando e ele por sua vez me disse que a ex dele levaria a filha até lá achei estranho porque era sempre ele que ia até a estação mais próxima da casa dela buscar a menina confesso que mais uma vez fiquei com a pulga atrás da orelha mas segui em frente chegada a hora em que pararia de trabalhar peguei o meu celular para mandar mensagem para ele para minha surpresa a foto dele não estava aparecendo olhei e pensei não acredito que o Márcio me bloqueou a troco de que? nos falamos no almoço estava tudo bem? liguei ele não me atendeu e por fim mandei uma mensagem e depois de uns 20 minutos ele apareceu como se nada tivesse acontecido perguntei porque a foto dele não estava aparecendo e ele disse que para ele estava aparecendo normal saí da empresa possuída de raiva ele me ligava e eu não atendia cheguei em casa como a filha dele estava lá não quis brigar na frente dela nos arrumamos e fomos para o churrasco porém eu o tempo inteiro de cara fechada vai vendo o estresse que eles causam na gente eu passei por uma situação parecida com essa também num churrasco um dia anterior eu tinha combinado de sair com umas amigas me chamaram ele fez de tudo para eu não ir e fez a promessa de que no dia seguinte ia me esperar sair do trabalho para irmos juntos para o churrasco adivinha o que aconteceu? no dia seguinte eu trabalhando contando já as horas para poder ele vim me buscar e a gente para o churrasco o bonito já estava lá no churrasco e depois uma amiga minha disse que ele ficou de papo com uma outra moça que estava na festa assim eles são eles não cumprem com a palavra deles ele só queria realmente que eu não saísse e me divertisse continuando aqui como se não bastasse no domingo ele achou uma foto da ex com uma outra pessoa no celular da filha dele ligou para ela e foi lá para a lavanderia conversar eu suportando tudo calada na terça-feira conversamos e novamente ele havia me dito que estava confuso e confessou que naquele sábado me bloqueou porque estava com ela e não entendia porque havia feito aquilo tadinho né ele não entendia porque ele fez aquilo eu comecei a arrumar minhas coisas para no dia seguinte ir embora eu estava nitidamente destruída pois ao sair de casa parei morar com ele briguei com toda minha família e nem sabia direito para onde iria conversamos até umas três horas da manhã ele virou para o lado dormiu que até roncava e eu não consegui pregar os olhos de tanta tristeza frustração preocupação foi aí que eu não me conformava com a frieza diante daquilo que para mim era um caos exatamente eles estão nem aí estão nem aí para a hora do Brasil no dia seguinte mandei um áudio para minha mãe chorando e pedindo para voltar ela simplesmente respondeu Karina volta não fica sofrendo na mão de homem não levantei cedo coloquei minhas coisas no carro e fui para o trabalho e à noite para a casa da minha mãe cheguei no meu quarto e senti um alívio tão grande parecia que tinha voltado a respirar quatro dias depois voltei na casa dele num dia em que ele não estava para buscar o restante das minhas coisas havia comprado um guarda-roupa e um sofá tirei fotos anunciei e consegui vender havia combinado com ele de na terça-feira ir lá acompanhar a retirada desses móveis e ele havia me pedido para deixar lá eu disse que não nada meu ficaria ali e que se ele quisesse comprasse outros para ele foi aí que eu fiquei sabendo que no final da semana seguinte em que eu saí da casa dele a ex dele foi almoçar lá dormiu lá e no dia seguinte foi embora ao chegar na terça de manhã para retirar os móveis eu acabei com ele disse que ele só me usou para refazer a vida dele em nenhum momento sentiu nada por mim e que ele era um lixo mas adivinha Cris três dias depois ele já estava me mandando mensagem dizendo que estava preocupado comigo me pediu perdão e mesmo colocando à prova o nosso relacionamento ele sentia que devia fazer aquilo para poder seguir em paz que entendeu que não demos certo porque estávamos querendo construir algo em cima de escombros que ele deveria resolver a questão do divórcio para depois seguirmos voltou a frequentar a igreja eu por sua vez também passei a ir com ele entregamos nossa vida para Jesus no mesmo dia no mesmo culto e aquela mudança de novo começou a acontecer e é impressionante como a gente não enxerga não voltamos a namorar nos encontrávamos apenas para ir à igreja e comer alguma coisa os meses foram passando ele deu entrada no processo de divórcio e começou a falar que já que agora estávamos indo para a igreja não podíamos mais simplesmente morar juntos tínhamos que casar foi aí que começamos a ver apartamento mas dessa vez eu estava com a minha vida totalmente entregue a Deus frequentava os cultos às terças e aos domingos comecei a fazer campanha na igreja e eu sabia que mais dias menos dias Deus iria me revelar porém ele é tão sábio que ele revela no momento certo Deus sabia que se ele me revelasse toda a verdade no primeiro mês de conversão eu não iria acreditar pois ainda tinha dificuldade de pedir para que Deus fizesse a vontade dele em minha vida porém os dias foram passando e o Márcio me disse que já não conversava mais com a ex e quando conversava era apenas o necessário achei bom e assim seguimos até que um belo dia ela colocou entre parênteses como sempre né kkkkk ele me encaminhou uma mensagem encaminhando o currículo de uma moça chamada Isabela que havia trabalhado com ele e me pediu para encaminhar ao RH da empresa onde eu trabalhava eu vi mas estava tão ocupada que respondi e saí do WhatsApp a noite quando nos encontramos ele estava no quarto e eu na cozinha preparando algo para a gente comer e ouvi ele dizer assim nossa hoje é aniversário da Isabelinha tenho que dar os parabéns para ela Cris eu já estava tão cansada tão desgastada e me sentindo tão sugada que eu fingi que nem ouvi nem me importei graças a Deus né porque gente tudo isso aqui que você está me contando é nítido que ele estava fazendo de tudo para destruir tua autoestima para você se sentir menos para que você ficasse ali com ciúmes ou disputando o amor dele olha eu vou te falar não é fácil não viu gente pelo amor de Deus hoje que a gente está fora disso a gente para e pensa né nossa não passaria por isso de novo nunca na vida então fica o aprendizado e aí ela continua dizendo passado alguns dias fomos a um churrasco e lá ele me abraçava e me beijava o tempo inteiro dizia que me amava porém um belo dia em que combinamos de nos ver a noite ele me mandou um áudio muito suspeito com uma história de que nada tinha a ver com o que estávamos conversando foi aí que eu disse que não queria mais e que estava tudo acabado e pedi para que ele não me procurasse mais isso é outra coisa que é incrível né que eles fazem tanto tanto essas coisas e eles parecem que eles fazem para testar a gente para se divertir as nossas custas porque eles sabem que a gente fica né ficava passado e aí eles vão testando vão se divertindo vão abusando cada vez mais e a gente chega um ponto que o gatilho já vem porque você já lembra que a pessoa já fez isso e está fazendo de novo parece que a gente fica com raiva da gente mesma de continuar nisso já sabendo que não vai mudar mas nessa época a gente ainda não tinha forças e nem conhecimento sobre isso para conseguir sair na hora que devia ter saído né que é logo no começo porque eles já dão as bandeiras vermelhas logo no início eu vou estar falando num vídeo essa semana ainda aqui no canal sobre isso e ela continua dizendo porém porém alguns dias a mesma semana ele me mandou mensagem de manhã a tarde não nos falamos e a noite por volta de 19 horas ele me mandou um oi passado uns 20 minutos eu respondi e ele não falou mais nada fiquei preocupada liguei e ele não me atendeu depois de alguns minutos me respondeu dizendo que o oi era só para saber se estava tudo bem e sumiu e ela continua dizendo e por um momento de total desespero eu dobrei os joelhos no meu quarto e pedi a Deus que me falasse o que estava acontecendo eu clamei implorei e quando levantei veio uma voz no meu ouvido que disse faça uma pesquisa sobre psicopatas foi ali que eu entrei no youtube e descobri todas as respostas para as dúvidas de um ano e meio de sofrimento Cris eu sei que meu relato foi grande mas coloquei aqui os principais términos mas durante esse tempo tiveram vários eu cheguei a inventar que tinha arrumado um emprego fora da cidade só para ver se ele me deixava em paz mas tive que voltar atrás na minha mentira pois ele disse que iria comigo ele nunca pedia desculpas e nunca assumiu nada do que ele fez depois dessa sexta-feira ele me mandou inúmeras mensagens mas finalmente eu o bloqueei estou fazendo terapia há duas semanas e só quero viver minha vida em paz obrigada por ler minha carta me desculpe por ter me estendido um pouco e que Deus abençoe imensamente sua vida e de sua família mesmo sem te conhecer de tanto que já te assisti e tenho um carinho muito grande por você gente eu amo receber esses e-mails eu sinto o carinho a energia o espírito de vocês e é muito gratificante para mim muito obrigada viu por você confiar no meu trabalho vocês que enviam seus relatos podendo aqui contar a sua história compartilhar o que você viveu para alertar para ajudar ainda mais as outras pessoas pessoas que talvez estejam no relacionamento perdidas sofrendo passando por coisas parecidas porque embora o transtorno seja o mesmo e as situações algumas vezes sejam diferentes em certas partes porque eles vão até onde a gente permitir e cada caso é um caso mas existe esse padrão tem sempre alguma coisinha similar que você acaba se identificando e tendo ali mais uma vez a confirmação de que realmente é um relacionamento abusivo como o caso dela está bem nítido aqui para a gente ver todo o padrão lobo em pele de cordeiro literalmente porque veja só e usava o nome de Deus para falar para manipular desde o início ah e depois de assistir a diversos vídeos sobre esse assunto cheguei à conclusão de que ele nunca gostou da ex acredito que ele só queria voltar para terminar de acabar com a vida dela sim ele estava tentando terminar com a vida dela com a sua e de outras que provavelmente estavam ali também no caminho no convívio com ele durante o tempo em que moramos juntos ele disse que desconfiava que ela tinha transtorno de borderline e eu acredito isso é verdade pois ninguém em sã consciência iria viver por oito anos com um ser desses gente acontece acontece eles sempre falam que os outros que tem o transtorno que na verdade eles têm tentam falar que o outro é o problema o outro é o problema a ex é sempre louca então assim pode ser que realmente ela tenha um transtorno porque os narcisistas também adoram infernizar a vida das pessoas que são borderline como pode ser que não ele estava simplesmente tentando difamar ela também e ela termina dizendo e outra coisa o plano dele era se casar comigo para conseguir conquistar uma casa um carro futuramente me dar um pé na bunda e ficar com tudo mas ele esqueceu que o Deus que eu sirvo é maior que tudo e me permitiu passar por tudo isso para que eu me aproximasse dele e entregasse a minha vida em suas mãos eu te amo meu Deus e obrigada por cuidar tão bem dos seus filhos ai gente como é lindo como é lindo como é bom conhecer pessoas assim como você eu posso sentir o quanto você é linda por dentro por fora o quanto você é iluminada abençoada e são exatamente essas pessoas que eles procuram para tentar destruir esse brilho essa luz esse amor que a gente sente todo o carinho que você teve pode ter certeza que nada disso foi em vão você fez de coração e Deus recompensa ele vai restituir tudo na sua vida e você pode ter certeza que a sua vida daqui pra frente só vai melhorar e Deus usará a sua vida para abençoar a vida de muitos ainda eu creio e eu termino esse vídeo hoje aqui com esse relato espero ter ajudado que vocês aprendam mais e mais ainda como que eles funcionam e consigam se afastar tudo na hora perfeita de Deus como ela mesma falou aqui no relato se Deus tivesse mostrado a verdade naquele primeiro mês que ela tinha se convertido ela não iria acreditar ainda porque ela ainda não tinha entregue a Deus a vida dela por completo então Deus sabe a hora certa a hora perfeita de que isso aconteça não se preocupe fique firme fique forte cuide-se ame-se Deus está no controle de tudo sempre e ele diz coloque o meu reino em primeiro lugar e todo o restante será acrescentado em nossas vidas e é isso gente beijos a todos no coração deixa seu like se gostou compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos e a gente se vê no próximo vídeo e se você também quiser compartilhar a sua história no convívio com um narcisista ou uma narcisista envie seu e-mail para relato ponto sobrevivente arroba hotmail ponto com que eu venho aqui e gravo um vídeo também fiquem com Deus tchau tchau